Bom dia campeão Então, vou continuar com as variações Eu vou passar uma variação pra vocês de bloqueio Entrada de chute com bloqueio Então bloqueio, você vai subir o pé Da forma que ele estiver no chão Você vai subir dentro do cotovelo Chegou no cotovelo, desce Chegou no cotovelo, desce Não deixa o pé descer quando subir Só subir o pé da forma que ele estiver Jogando sentido ao seu ombro Quanto mais você jogar o joelho no seu peito Que ele tiver esse contato Melhor pra você ouvir o impacto Então você sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sempre o joelho por dentro Nunca por fora Se você levar a canelada aqui Seu braço vai pra dentro Se você estiver por fora Ele vai ter o apoio do joelho Pra segurar a pressão do chute Pra você fazer o bloqueio e chutar A resposta rápida Vai fazer aqui Ou quando você trocar o step Você já cai trocando o braço Então bloqueou Trocou Bloqueou Trocou Bloqueou Trocou Aí é só fazer o chute Bloqueou Trocou Abriu Bloqueou Trocou Abriu Né? Mesma coisa do outro lado Bloqueou Trocou Cruzando Bloqueou Segura dois segundos Trocou Cruzando Chutou Então quando você fizer um bloqueio Daqui você já chuta Bloqueou Não faça assim Um, dois Depois chutar Senão você perde um tempo